Elaine, conta pra mim a promoção da semana aqui da Yamaha Florença Motos. Condições especiais que você, Clay, de Shop Tour, não pode perder. Jura? Parcelinha lá embaixo. Lá embaixo, sai mais barato que andar de ônibus. Jóia! Melhor custo-benefício, a gente tá com uma parcela, olha, imperdível. Legal. Troca de óleo, a cada quatro ganha uma. A quinta é gratuita. Legal. E alarme, preço? R$280 já instalado. Já instalado, é segurança pra você. E que tal uma Krypton como essa aí na sua garagem? Quer economia? Quer Krypton, né? Isso. Essa é a Krypton 115 cilindradas, tá? Ela tá com uma promoção no financiamento. Uma mais 50 de R$159,99. R$159,99 é mais barato que pegar ônibus, hein? Com certeza. Vale a pena. Disponibilidade de cores, tudo à pronta entrega. Tenda preta, vermelha, prata. Venha conhecer sem compromisso, você vai adorar. A equipe tá te esperando. Endereço João Bétega? 879. E o telefone, Elaine? 3094-1950. E amarra a Florença Motos, hein?